Não tag de volta aí galera, venho trazer aqui uma informação sobre a fazenda Pra quem tá acompanhando é claro, até pra quem não está acompanhando Aconteceu um caso muito bizarro mano aí na fazenda Depois de todo aquele alvoroço que já aconteceu aí com a Nájila Claro que não chega perto do que aconteceu aí com a Nájila né Entre o Neymar e a Nájila que supostamente teria acontecido Mas agora na fazenda aconteceu um caso parecido cara Parecido, só que de outra forma Como vocês estão vendo na imagem, vocês viram no título aí Mano, o Felipe Heigensen que eu nem sei quem é Beijou a Ariane Almeida que eu também não sei quem é Vou até pesquisar e falar pra vocês quem são os dois aí da fazenda Beijou ela à força, eles estavam discutindo simplesmente E o cara foi lá e beijou ela à força Vamos ler aí e eu já vou mostrar pra vocês o vídeo do momento do que aconteceu Então, na madrugada deste sábado do dia 28 O Felipe Heigensen se envolveu em uma grande polêmica após uma festa em a fazenda 11 da Record O peão acabou gerando uma confusão generalizada com todas as mulheres da casa Após beijar a Ariane à força A Ariane eu acho que ela era do Big Brother E o Felipe, deixa eu ver quem é o Felipe Felipe Heigensen Mano, não faço ideia com esse louco Felipe Heigensen é um ator brasileiro Ah, ele é um ator da Record, cara Ele é um ator E a Ariane Ariane Almeida era do Big Brother Ariane Almeida, isso Ela era uma ex-BBB Beleza? Não sei de qual Big Brother, mas ela fez uma participação no Big Brother Brasil 2019, foi desse ano, inclusive, que eu não acompanhei Mas enfim, toda a discussão começou quando o Diego pulou em cima da cama de Andréa após o final da festa E Andréa não gostou do comportamento de Diego E com isso o barraco generalizado aconteceu E no meio da confusão, Ariane confrontou o Felipe E o peão acabou beijando a ex-BBB Sem o consentimento dela Diante de tal atitude, Ariane ficou furiosa E questionou o motivo de ter sido beijada à força Porque eu acho que você é muito bonita Disse o peão E ela falou Eu tenho uma família, eu tenho um namorado Você não pode fazer isso Rebateu a peão aí, indignada com a situação E em seguida, os peões recomendaram que Ariane Denunciasse Felipe para a produção E dessa forma, ele poderia sofrer uma punição mais grave Como até a expulsão do reality E posteriormente o peão foi acusado de outras agressões Isso porque ele segura Ariane em outra discussão Mas dessa vez no quarto, em outro momento E Felipe bate a porta na cabeça de Tati Olha que loucura, mano O cara perdeu a noção Vamos então dar uma olhada Nesses lances Então aí vai ter uma parte da cena que aconteceu Deixa eu botar um pouquinho mais pro lado aí pra vocês Dá uma olhada Deixa pequeno que senão o YouTube quebra nós, né? Então vamos dar uma olhada Eu não deschamei ela de nenhuma palavra Eu só falei Olha André, você tem a idade da minha avó Então eu não vou querer discutir contigo Eu vou dormir Só que ela começou a gritar E aí eu fiquei quieto E aí ele veio querer comprar o barulho Você não viu o barulho que ele comprou? Não condite o barulho Aproveitando do estresse de outras pessoas Pra poder te denegreir E tá de... Cara, vou te falar Eu tenho paz, mano Ponto do tempo, né? Ponto do tempo, né? Ponto do tempo, né? Ponto do tempo, né? Ponto do tempo, você é puta Deu pra quatro no reality Que que é isso? Olha só, Tiju Gente, olha só Posso falar Ele quer defender Uma pessoa que eu não xinguei Não agredi em palavras Em nada Só pulei na cama dela Que não tem nada a ver uma coisa Que a cama nem é dela Que cada cama é de... Não tem dono Eu só pulei na cama dela Não tem problema algum E ainda arrumou? A outra mijou na festa O outro fez não sei o que Ele trocou de... Gente, eu não fiz nada Nada Eu acho que você extrapolou Pular na cama Ficar gritando Ficar ofendendo Eu não gritei Ela tá chorando Por quê? Eu não Porque ela tá chorando Por que ela tá chorando então? Esse gassos do gassos Ô, louco, velho Olha isso Por que ela tá chorando então? Vem cá, vem cá, vem cá Ela tá chorando na tua Falou que a outra ficou com quatro? É mentira minha É mentira minha É mentira minha É mentira minha Olha isso, mano É mentira minha Ele deu um beijo na minha boca É mentira minha É mentira minha Diego, nem mentira minha Meu Deus, cara O cara tá... A bebida, né Meus amigos A bebida Depois ali A agressão A outra agressão Que tão falando Ih, vamos ver de novo Meu Deus O cara agarrou a mina E a outra Outro lance ali Que ele bateu a porta nela Não, eu não caio Ninguém é amigo de ninguém aqui Nossa, tá de ficar aí Me dá licença Deixa eu passar Você não tem o direito De fechar a porta Me dá licença Ele vai atrás do Diego Ele não deixa o Diego em paz Ah, bateu a porta nela Ah, mas também Aí Aí já forçaram um pouco Ele já foi um pouquinho forçado Foi um pouquinho forçado Mas, de qualquer forma, cara Ele tá totalmente errado E eu acredito que ele vai acabar sendo expulso sim, velho Vai acabar sendo expulso aí Da fazenda Então, ele se complicou bastante Ele vai acabar se complicando Vai ter que responder por isso fora do programa E, manos, vamos saber aí Vamos ver o que vai dar, né Lembrando, o canal aqui Eu vou estar trazendo bastante notícias sobre tudo Polêmicas, curiosidades E tudo que eu achar de necessário Beleza? E, pra quem gosta de futebol Tem o canal secundário aí Que é o Naltec Fute Onde eu vou estar trazendo bastante coisa sobre pés Beleza, galera? Então, é isso aí Deixa o like no vídeo Comenta aí a sua opinião Sobre o caso que eu achei aí Ridículo da parte dele E, com certeza Vai acabar sendo expulso É isso aí Falou, gurizada Um abraço Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau